Vamos falar da campanha natal para todos da Record TV Goiás, que está arrecadando alimentos para ajudar as pessoas que mais precisam. E a Unimed é nossa parceira, por isso estou recebendo aqui o Diolindo dos Santos, que é conselheiro de administração da Unimed Goiânia. Diolindo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela participação. A Unimed, que é mais uma vez a nossa parceira, né? Pois é, estamos aí esse ano, são 16 anos já de parceria com a Record na arrecadação de alimentos das pessoas com vulnerabilidade social. Agora, de que forma que a Unimed está participando, quais são os pontos que foram montados para arrecadar os alimentos aí na Unimed? Nós temos pontos no CDU, que é na Avenida T7, nós temos pontos no Setor Sul, no Flamboiã, no Buriti Shopping, em todas as unidades da Unimed. Inclusive, enche a tela, eu tiro a foto da tela da TV, onde tem aí, né? Tem a loja Unimed lá do Shopping Flamboiã, a Unimed do Buriti Shopping, Centro Diagnóstico na T7 no Setor Bueno, Espaço Sinta-se Bem no Setor Aeroporto, Centro Clínico no Setor Sul e o Salpediátrico no Jardim América. Então, todos esses pontos tem lá, é só chegar com o alimento e deixar ali, né? Exatamente. E é bom relembrar também que dia 5 de dezembro será o dia D. Se você levar lá na T7 o alimento, você vai ganhar uma árvore do Cerrado, uma muda de árvore do Cerrado. Vai ser dia? Dia 5 de dezembro. Olha, dia 5 de dezembro, está chegando aí, ó, você pode levar a sua doação e vai receber uma muda, né? Uma árvore do Cerrado como presente. Qual unidade que vai ser? Da T7, do Centro Diagnóstico Unimed. Então, você leva ali uma doação e vai receber uma muda de presente. Diolindo, conta para a gente qual a importância da Unimed participar de um evento, eu chamo de evento, porque acaba sendo uma mobilização muito grande de empresas, de parceiros, de pessoas em prol de uma causa. Qual a importância para a Unimed participar de um projeto desse? Boa pergunta. A cooperativa médica, ela tem um princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. E, entre... Todo ano, a gente tem feito um bom trabalho com a arrecadação de alimentos para as pessoas com baixa renda. Isso tem... Na época de Natal, a gente sente falta desse acolhimento, dessa aproximação da população com a população mais vulnerável. Uma campanha como essa chega numa hora em que muitas pessoas não têm condições de ter um alimento na mesa, né? Exatamente. E isso agrega bastante para a nossa sociedade. Vamos repetir, pisca mais uma vez aí os endereços, onde você, cliente, você, parceiro, você, cooperado, aí pode levar a sua doação. Aí na Unimed Goiânia, né? Aqui lá no Shopping Flamboiã, no Buriti Shopping, no Setor Bueno, na Avenida T7, no Centro de Diagnósticos, no Espaço Sinta-se Bem, no Setor Aeroporto, Centro Clínico, no Setor Sul, e o Sal, aí, pediátrico, né? No Jardim América, na T63, onde você pode levar. Ah, Olás, eu só posso levar um litro de óleo, um quilo de feijão, um pacote de arroz, não tem problema, não. A quantidade que você puder levar, juntos nós vamos montar várias cestas, né? Se Deus quiser. Eu vi que você hoje tem muitas reportagens a respeito de saúde, e a gente tem que relembrar que a Unimed é um plano de saúde que são 360 mil beneficiários, com 3 mil médicos altamente especializados para cuidar dessa população. São 50 municípios que a Unimed Goiânia, ao redor da Grande Goiânia, participam. E tem o braço social também, que é muito importante da Unimed. Exatamente. Jalindo, obrigado, mais uma vez, pela parceria. E fica aí, né? O nosso pedido para você participar também do Projeto Natal para Todos. Obrigado, Jalindo. Um abraço, viu? Você pode buscar nas redes sociais da Record TV Goiás, tem mais informação também, para você conseguir encontrar um ponto, um local mais próximo da sua casa, para você levar a sua doação.